Bom dia, muito bom dia pra você, mais uma segundona começando e eu espero que você tenha aproveitado muito o seu fim de semana. E olha, tem novidade, viu? Agora, além do facebook.com.br SBT e você interior, você pode mandar um WhatsApp pra gente. É isso, já anota aí no seu celular, 17996197821. Esse é o WhatsApp aqui do SBT e você. E olha, pra gente ficar cada vez mais pertinho, eu quero saber tudo que você tá pensando aí, ok? Pode mandar um recadinho pra gente. E hoje nós vamos falar sobre os medos, sobre as fobias. E você em casa, você tem medo do quê? Você tem medo de barata? Você tem medo de altura? Você tem medo de ficar velho? Tanto medo, né, que passa na cabeça da gente. E pra falar sobre isso, eu convido a Patrícia Mello, psicóloga, pra bater um papo aqui. Por que que todo mundo tem medo, né, Patrícia? Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Graças a Deus. Senta, fica à vontade. Obrigada. Ah, então, né, esse assunto medo, ele envolve tanto a gente. A hora que eu fui pesquisar sobre o assunto, eu vi que existem tantas formas, né, de medo. Afinal de contas, o que é o medo, Patrícia? Esse sentimento. O ser humano, ele nasce e vai entrando em contato com o mundo e isso faz com que ele tenha seus instintos de defesa, a sua maneira de ver o mundo. E o medo, ele é algo novo na vida daquela pessoa que está se desenvolvendo. Então, muitas vezes, ele é um mecanismo de defesa. E isso, se for uma coisa, assim, muito séria, está prejudicando a pessoa, ele acaba sendo algo, um desconforto que tem que ser tratado. Chegando até ser uma fobia e passa também a ter uma síndrome. Quantas vezes aquilo está acontecendo na vida da pessoa, o quanto está causando prejuízo na vida da pessoa. Então, essa síndrome começa a ter uma gravidade, um desconforto maior e os sintomas que a pessoa tem em relação a esse medo são mais aparentes. Então, a mão fica gelada, você fica suando, é um calafrio, o chão levanta muitas vezes. Sério? Chega a esse ponto? Chega a esse ponto. Aí, sim, causa um pânico, uma síndrome do pânico. Só que a gente tem que entender que existem estratégias para lidar com isso. Acho que tem que ter. Existem formas de enfrentamento, de qualidade de vida, que você vai compreendendo o que se passa na sua vida. Aí, sim, a cada momento novo e que te causa medo, você pode compreender aquilo que está acontecendo e realmente fazer um tratamento, um trabalho para você vencer esse medo. Claro, e nós fomos para as ruas, Patrícia, para ver do que você tem medo. Olha só cada medo que a gente encontrou. Aracnofobia. Ai, gente, peraí, eu não tinha nem visto o que estava gravando. Eu estava aqui dando uma pesquisada em alguns nomes estranhos, de fobia da galera, de medo. E eu descobri um medo, por exemplo, de aracnofobia. Você deve saber o que é, né? Sabe o que é? Medo de aranha. Mas tem um outro medo que é comum no meio de várias mulheres. É um nome até estranho. É a katsaridafobia. Parece um palavrão, né? O bicho também, para muitas, é um palavrão. Sabe o que é isso? É medo de barata. É isso mesmo. E você, tem algum medo? Aranha. Aranha? Aranha. Só de aranha? Só de aranha. Aparece uma aranha, o que a senhora faz? Sai correndo? Sai correndo. De aranha. Só aranha? Morro de medo de aranha. Se passa uma aranha aqui na sua frente... Nossa, eu começo a chorar. Verdade. Aranha, eu começo a chorar. É pavor. Pavor. É muito medo. Desde criança. Tá vendo só, gente? Ai, assim, sei lá. De nada? Ah, tenho, tenho sim, mas... Ah, bom, não sei te falar o quê. Nenhum, assim, de algum bicho, de altura. Ai, será que tem alguma coisa atrás de mim? Um gorila? De fantasma? De fantasma. O meu medo é a insegurança, né? É a falta de segurança que todos nós estamos sofrendo muito com isso. A preocupação é essa, não é por causa da minha filha, né? Então, a minha preocupação é a segurança. Ah, sei lá, de alguma doença, de violência, tanta coisa. Muita coisa. É. Pra lembrar, assim, de sopetão. É, perder alguém querido. Tenho medo de não conseguir alcançar meus objetivos. É. Tipo, uma profissão, alguma coisa, assim, que eu queira muito. De não, acho que, de não alcançar meus objetivos na vida. Acho que é isso. É o medo que você tem. É. O restante, nada te incomoda, te dá medo? Perder a minha família. Acho que só isso. Tenho medo de perder o emprego. É, essas coisinhas do cotidiano. Mas, assim, o medo, assim, não. De cobra, cobra, aranha, só esse tipo de... De medo? Medo só. Se aparecer um na sua frente, o que você faz? Eu corro. Olha lá, né? Engraçado que existem dois tipos de medo, não é, Patrícia? Eu não sei, mas medos concretos, né? De aranha, de barata, de passarinho, de sei lá, eu. Agora, existem os medos subjetivos. O medo de ficar velho, de não alcançar os objetivos, né? Como a menininha disse, bonitinha, pensando nos estudos dela. Então, são dois medos bem distintos. Porque, por exemplo, eu. Eu tenho muito medo de barata. Mas eu tenho pavor de barata, um trauma de infância. Pavor de barata. Só que, se eu precisar, eu vou lá e eu mato a barata. Eu vou, eu grito, eu espernei, mas eu vou lá e eu mato ela, né? E tem gente que não, né? Tem gente que tem esse medo, mas não consegue enfrentar. Qual que é a diferença desses dois? É muito interessante, porque a psicologia, ela nos faz entender o desenvolvimento do ser humano e como que ele se adapta à nossa situação. Nós temos instintos que nos fazem nos defender de determinadas situações, determinados objetos, de coisas que nos foram passadas como crenças, valores e que nos dão uma certa atitude. Então, muitas das coisas que nós temos medo, muitas vezes é o desconhecido. Aquilo que nós não compreendemos. Então, o que acaba acontecendo? Eu vou retrair daquele objeto, daquele animal, como instinto de defesa. As questões hoje, as questões sociais, estão muito relacionadas a vários medos que são colocados na reportagem, que é a questão da instabilidade, a questão da velocidade da vida, que nos mostra uma certa preocupação com os nossos familiares, com a nossa própria existência. Então, isso é contemporâneo, isso é uma questão também de subsistência, de até de nos defendermos das mesmas coisas que são os objetos ou instintos que nos fazem relacionados à vida. Então, isso vai causando um certo estresse que causa todos os sintomas que eu havia falado. Então, eu vejo assim, existem questões concretas que nos dão medo, mas estão relacionados a valores, a crenças, dos que são passados para a gente. Muitas vezes, tem países que comem a barata, que os valores são outros e aquilo traz até como alimento. E eu pensei também, esses dias, nós temos medos novos, medos que não existiam. Exatamente. Então, eu estava vendo, 10% a mais da população tem medo que não existia na década de 80. Por exemplo, ser assaltado num caixa eletrônico, ser assaltado no trânsito, levar uma bala perdida, são medos que os nossos bisavós não tinham. Exatamente, porque não existia. E hoje, a gente não compreende como que é isso. É uma questão social. E é uma questão natural e importante que se tenha medo, porque o medo é uma defesa. De primeira instância, eu não vou para um beco escuro porque eu não tenho medo. Eu tenho que ter medo. Eu não estou vendo nada. Eu não sei o que está acontecendo. Às vezes, um buraco, eu vou cair. Então, é uma questão de instinto. Instinto mesmo. Se você puser um animalzinho na beira de um precipício, ele sabe que ele não vai pular. Se ele pular, ele vai morrer. Então, esse medo de altura é instinto também. É instinto. E o que é muito importante é você saber em que momento você está passando, que objetivos que são esses inalcançáveis que te causam medo, angústia, ansiedade, que é o mal do século, né? Essa questão das ansiedades e das fobias. Porque tudo está passando tão rápido. Então, isso que ela disse agora, né? De não alcançar os seus objetivos. Eu vi que tem gente que tem medo de perder o emprego. Medo de... É um medo... Medo de ficar sozinha. Nossa! Medo de não acompanhar o crescimento e desenvolvimento dos filhos. Então, o que eu entendo dessa forma? Esteja claro na sua vida os ideais que você tem. O que você está precisando? O que você está buscando? É possível que sejam concretizados? Como que você vai fazer uma estratégia maior para você conseguir aquilo que você quer? Sim, porque é diferente o medo, às vezes não maior e nem menor. Mas é diferente o medo de uma barata, que eu estou sempre citando, que está ali na sua frente e você consegue resolver e tem como enfrentar. Do que, por exemplo, o medo da velhice. Que você não tem como escapar, né? Um medo mais subjetivo, mais difícil de lidar, né? Você me fez pensar numa questão que existem também uma fragilidade do ser humano que precisa de um tratamento mais direcionado. Esse tratamento é feito com o psiquiatra. Então, essas sensações de medo têm que ser avaliadas. O psicólogo é um profissional da área que pode estar te dando todo um psicodiagnóstico, uma hipótese diagnóstica. O psiquiatra vai lá fechar esse diagnóstico, o que realmente está acontecendo. E se for necessário uma medicalização, então o psiquiatra vai fazer esse trabalho. Às vezes é válido, né? Então, é importante que não é só porque é uma defesa, eu não vou cuidar desse medo. Esse medo pode virar uma síndrome, ou seja, pode aparecer muitas vezes e aparecendo como um desconforto. Com certeza. E o médico vai estar avaliando isso também e também ajudando no tratamento contínuo. Perfeito, Patrícia. A gente vai conversar muito mais, inclusive com você que tem medo de dirigir. Tem um ótimo exemplo pra você. Mas antes da licença, eu vou dar um recadinho da Vôgane pra você. Você já conhece a Vôgane? Olha, é uma linha cosmética que atua diretamente na reconstrução capilar. E agora, eles lançaram uma super campanha onde a estrela pode ser você. Mas antes, vamos conferir o resultado fantástico desses produtos. E agora, eles lançaram um recadinho da Vôgane pra você. Vôgane pra você. Olha, eu comecei a Vôgane pra você. Você já conhece a Vôgane pra você. Você já conhece a Vôgane pra você. E agora, eles lançaram um recadinho. E agora, eles lançaram um recadinho. E olha, a promoção está um sucesso e é fácil você participar. É só enviar um WhatsApp para o número 991875546, contendo uma foto do seu cabelo tratado com a linha Vogani e qual o produto que você utilizou. As fotos mais bonitas serão postadas na fanpage da Vogani, facebook.com.br, Vogani Oficial. E a foto mais compartilhada receberá os seguintes prêmios. Um ano de produtos Vogani para o profissional, para o cabeleireiro ou para a cabeleireira que cuidou do seu cabelo, composto por 7 itens. E olha, um ano de produtos Vogani da linha Manutenção para você. É isso, então olha, você que já é distribuidor, não deixe o seu cliente de fora, participe dessa campanha da Vogani, nossa estrela é você. Faça como o modelo que você viu agora, use os produtos da linha Vivari System da Vogani Cosmética. Envie o antes e o depois com um dos produtos que você utilizou e para o WhatsApp 991875546, que você já está participando da promoção, ok? Agora é só você compartilhar e além disso tudo, o seu cabelo vai ficar muito melhor, muito mais reconstruído com toda a linha da Vogani. Participe dessa super promoção, entra lá no Facebook e conheça um pouquinho mais, ok? Agora a gente está falando de medo, de fobia e olha, você tem medo de dirigir, você tem medo de trovão? Então não saia daí que tem mais no próximo break. SBT e você está de volta hoje falando sobre os medos, as fobias e olha, existem muitos medos e entre eles o medo de trovões. Olha só, você deve ter conhecido já a gente que procurou com medo de trovão, né? Já conheci. A Tati foi conversar com uma pessoa que fica apavorada quando ameaça a chuva, olha só. Gente, manter o cabelo arrumado na altura que eu estou não é uma coisa simples e pior, olhar para baixo, aqui, de onde eu estou? É pior ainda, gente, está um vento, um vento. Mas hoje para fazer a matéria do medo, eu resolvi enfrentar o medo. Pulei! Mentira! Mentira, não pulei, gente. Lógico que eu não vou pular, não estou louca, né? Vocês acham que eu vou ter coragem de fazer isso? Confesso que eu morro de medo de altura, mas a altura não é o único medo que atinge a galera por aí, não. Eu vou conversar com uma pessoa agora que tinha fobia de ficar em lugares fechados, mas ela conseguiu vencer esse medo após enfrentar 12 horas de viagem. Vamos embora conversar com a personagem, tchau. E para falar sobre um outro medo, eu vim aqui na casa da Priscila. Estou aqui na sala, não encontrei com ela, fui na cozinha também, não. Na verdade, aqui no AP dela. Vem comigo, David. Sabe onde a Priscila está? Na sacada do apartamento dela. Sabe por quê? Dá só uma olhada como está o tempo aqui em São José do Rio Preto. É chuva na certa e você vai entender qual o medo dela. E não é brincadeira não, gente. Dá só uma olhada como ela observa o céu. Pois é, a Priscila fica sempre assim, alerta. Ô Pris, então quer dizer que quando o tempo já começa a ficar assim, você já vem aqui para dar uma olhada? Se vem trovão ou não, é trovão o medo dela. Olho correndo e já corro para dentro. Verdade? Não gosto. Você sempre teve esse medo? Não. Como? Do nada surgiu? Uns quatro anos para cá. Do nada, não sei por quê. Amava chuva. Sempre amei chuva, sempre gostei. Mas de uns quatro tempos para cá, nunca fui de acordar de madrugada. Durmo direto. Mas trovejou, já acordo gritando. Se solta um raio primeiro, eu já tampo o ouvido porque eu não quero nem ouvir o trovão. O choro, o que acontece com você? Eu fico assustada, fico assustada, eu fico trêmula, quero meu marido perto. Então quando chove, ele não está ruim demais, é péssimo. E cama. Se estou com facas, coisas na mão na cozinha, já tiro fora porque eu tenho medo também. Fecho janela, fecho tudo. Tampo o espelho, tem gente que fala que te atrai. O espelho eu nem tampo porque só tem um. Mas as facas mesmo? Faca, metal. Guarda tudo, metal. Eu não gosto de celular, com trovão, essas coisas. Eu tenho medo. Porque se você está sozinha em casa e começa a chover, o que você faz? Eu choro. Você chora? Que situação, gente? Tem que chorar? Eu choro, tem que chorar. De medo? De medo. E você já tentou procurar uma ajuda, um psicólogo para tentar solucionar esse medo? Não, porque para mim era frescurite aguda, porque eu não tinha medo. Mas você já começou a perceber que não é? Que não é, porque do nada vou ter medo. Por quê? Não vai me fazer nada. O que pode acontecer é cair energia, mais que isso nada. Que estranho. É, tem. Isso é ruim. É difícil? Não gosto. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a Priscila não está sozinha. Aproximadamente 5% da população mundial sofre de astrofobia. Medo de raios e trovões. Meu filho até falou assim, mãe, mas você não tinha medo? Porque eu grito. Ele até assusta. Eu grito. Ele assusta. Ele falou, mãe, mas você não tinha medo? Eu não sei, filho, agora eu tenho. Não sei por quê. E não sabe como resolver? E não sei como resolver. E aí? Quando está de trovão, você pode até ver. Meu marido fala, ele não dorme, porque eu não deixo ele dormir. Ele fica preocupado comigo. Então ele fica agarradinho, abraçadinho para ver se eu consigo dormir. Que situação, hein? E aí, gente? E aí, gente, o que fazer para controlar o medo dessa mulher? E aí, passo a pergunta para você. O que fazer para controlar o medo dessa mulher? É. Sempre entendendo que as pessoas devem ser estudadas e atendidas individualmente. Cada um tem uma história e tem um porquê, um objetivo, por que está acontecendo aquilo com ela. Nada pode ser generalizado. Então, é medo de trovão? Tá. Mas cada um tem um porquê daquele medo de trovão. Alguma coisa aconteceu. Ou medo de altura. Para essa moça, eu trabalho com a psicanálise que está associando ideias, né? É uma técnica, é uma teoria, é uma coisa embasada, científica e que mostra realmente o que ela quer, que a pessoa está sentindo e o que está relacionado com aquele fator. Certo. Então, para cada um tem que ser feita essa pesquisa e esse estudo. Então, com certeza, se essa moça procurar, agora ela entendeu que é para procurar uma ajuda, para que não aconteça coisas piores e vai entender o que ela está sentindo, por que aquilo está fazendo, o que está associado com aquela sensação de altura. Em que outros momentos que ela pode estar sentindo aquelas sensações. Entendi. E talvez nem seja a altura, não sei, vamos pesquisar um pouquinho mais. Por que aquela instabilidade emocional que ela pode vencer, porque todos nós temos instintos de vida. Claro. Nós podemos superar as nossas condições temerosas, né? Então, é possível chegar a uma conclusão associando as ideias, buscando conhecimento de si mesmo. Isso é muito importante. Tem que enfrentar o seu medo com a ajuda de alguém, com a ajuda de um profissional. Olha, agora nós temos o WhatsApp, estou super feliz, está aí na tela, 996197821. Tá cheio de mensagem aqui, eu vou ler uma delas. Sempre que você mandar a sua mensagem, não esquece de colocar o seu nome e a cidade, e a sua cidade, tá bom? Para a gente falar direitinho. Eu vou ler aqui do Lucas, que eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Ele é de Araçatuba, um beijo Lucas. Ele fala o seguinte, gostaria muito de perguntar à doutora sobre medo de palhaço. Mesmo com eles distantes de mim, eu já vendo me sinto mal. É interessante. Então você não viu o programa dessa semana, ele estava cheio de palhaço aqui. É interessante como que as crianças enxergam o mundo. E não só as crianças, na fase da infância, né? Eu posso estar falando alguma coisa para alguém, mas aquilo que a pessoa está compreendendo pode ser muito diferente daquilo que eu estou falando. Então, para os pais, para os familiares, colocar um palhaço significa alegria, diversão, entretenimento. Mas para a criança é algo muito novo. Então tem que ser explicado. Então a gente não sabe que expectativa que aquela criança estava naquele momento, que ela foi apresentada àquele palhaço. E também nós não sabemos que outras imagens, que figuras, que foram relacionadas com o palhaço. E aquilo causa uma certa estranheza. E ela vai se defendendo de algo que para ela era muito novo. Será que era muito grande? Será que a expressão causava uma coisa diferente? Então, só de saber que aquela figura está em volta, a pessoa se sente insegura, com instabilidade de sentimentos. Então isso tem que ser analisado e entender o porquê. E cada um sente de formas diferentes. Está vendo, Lucas? Então eu acho que é a hora de você chegar lá para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, perguntar como é que era na sua infância, se aconteceu alguma coisa. Não é verdade? Ou também nesse momento. Às vezes apareceu agora. Em que momento que ele está, que ao lembrar daquele palhaço, né? Porque às vezes ele está em um momento de instabilidade, as condições financeiras do nosso país, às vezes é instável, tem que pagar isso, pagar aquilo, ou tem que ter uma responsabilidade com o filho. Você vai lembrar daquilo. Então tudo que é ruim, que é tenso, ele fica tudo junto. Entendi. Então a gente tem que realmente desabrochar, desatar os nós da nossa vida e enfrentar. E você falou agora a palavra-chave para eu chamar o próximo vídeo, que é desatar os nós. Olha só, você tem medo de dirigir? Tem gente que superou, enfrentou e se deu muito bem. Ai, que bom. Olha lá. Você sabia que todo mundo tem medo de alguma coisa, não é verdade? Quem dirige, com certeza, acha que é tudo muito simples. Mas de acordo com a Associação Brasileira de Medicina em Trânsito, 10% das pessoas morrem de medo de entrar em um veículo para dirigir. E isso é fato comprovado. Só para você ter uma ideia, isso equivale a mais de 2 milhões de pessoas. É muita gente com medo de dirigir. Eu conheci a Maria Cristina, já estou chegando aqui perto dela. Tudo bem, Maria Cristina? Tudo bem. Tudo joia. A Maria Cristina já está aqui poderosa, do lado do carro dela. E ela morria de medo de dirigir, é isso? Conta para a gente. Muito medo. Não conseguia fazer nada. Tinha carta por ter, mas não desenvolvia nada. Tirou a carta e o carro na garagem? É, o carro na garagem, passava dificuldades para ir à faculdade, os afazeres do dia a dia, ir ao médico, mas não conseguia. De forma alguma entrar num carro? De forma alguma. E como você fez para vencer esse medo? Porque eu tenho certeza que tem gente ali assistindo que fala, gente, eu sou igual ela. Como que dá para fazer? Olha, eu estava vendo uma matéria no jornal e vi num cantinho assim, embaixo, um comercial do doutor Djalma, né? Falando sobre o tratamento. Falando sobre o tratamento para quem tem medo de dirigir. E aí eu resolvi ligar para ele. Como funciona esse tratamento? Ele tem várias etapas. A pessoa chega, já vai pensar, não, já vou sair daqui dirigindo. Não, não é assim. Você vai trabalhando esse medo que a pessoa tem? Exatamente, Tatiana. A primeira sessão é uma entrevista. Nessa entrevista, eu vou avaliar qual que é a sua necessidade. Porque de repente você fala para mim que você tem medo de dirigir, mas eu acabo percebendo na conversa, naquele primeiro levantamento, que você não tem medo, você tem falta da prática de dirigir. Se é a falta da prática, eu inclusive encaminho a pessoa para outra escola. Olha, vai lá, converse com o instrutor, programa lá umas 10 aulas com essa pessoa e vê como você vai se sentir. Tudo é questão, tudo depende da avaliação. Olha, Djalma, eu já tirei carta, sou habilitada há mais de 10 anos, já paguei 20 horas de aula de autoescola e eu não consegui. Tem muita gente que é assim, né? Muita gente que é assim. Aí sim, nós vamos, a partir daquela sessão, nós vamos combinar o como vai ser feito o trabalho e o trabalho, uma durabilidade varia de pessoa para pessoa, mas de 3 a 4 meses o trabalho, ele se encerra. É importante a pessoa entender que é possível sim perder esse medo, basta a pessoa querer. Sim, basta a pessoa querer e ter força de vontade. E sabe o que é mais interessante? Ela venceu tanto esse medo que depois ela foi fazer aulas e virou instrutora de carro, gente. Ela ajudou outras pessoas que tinham medo também, é isso? Isso, é instrutora de... Olha que legal. ...autoescola. Para quem tem medo de dirigir. Eu quero ter a certeza. Se a Cris sabe dirigir mesmo, posso dar uma volta com você? Pode. Eu vou de copilota aqui do lado, pode ser? Pode ser. Mas agora vamos ao passeio de carro com a Maria Cristina. E não pense que eu fiquei com medo não, viu? Pelo contrário, a Maria Cristina tornou-se uma excelente motorista, extremamente segura, já que durante todo o percurso, nós conversamos bastante. Atualmente, colocou o cinto, partiu dirigir. E quando você começou a dar aula para as outras pessoas que tinham medo também, o que eles disseram para você? Eles se espelharam em você? Sim. É? Eu senti, assim, tinha um sentimento dessas pessoas, né? Como que funcionava. Todo esse medo que a pessoa tinha. É, todo esse medo que a pessoa tinha. Chegamos. Gente, a Cris já está 100%, viu? Dirigindo assim maravilhosamente bem. Parabéns, viu, Cris? Obrigada. Arrasou. Está vendo só? Se ela pode, você também pode. Enfrenta aí seu medo. Beijo, gente. Tchau. 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 Ai, Cris, que linda. Parabéns, viu? Gostoso demais ver isso. Além de você superar o seu medo, você ainda ajuda as outras pessoas. E hoje está aí, firme, forte, segura do que você está fazendo. Dá para superar sim, não é, Patrícia? Sim, dá para superar. Nós temos várias teorias comprovadamente, cientificamente, para ser feito um trabalho. Então, nós entendendo assim, a psicanálise, a teoria comportamental cognitiva, a sistêmica, a gestalt, o psicodrama, são teorias científicas que você pode vir nos procurar e com certeza nós estamos aqui para trabalhar uma prática, para tirar o medo de altura, medo do escuro, medo de determinados enfrentamentos que são individuais e que cada um merece ter um olhar, um ouvir. E você vai descobrir a melhor maneira de se encontrar. É isso aí, Patrícia. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. SBT e você está de volta falando hoje a respeito de medo, de fobia. Você em casa tem alguma pergunta? Pode mandar um WhatsApp para a gente. Não sei se vai dar tempo de ler todo mundo porque, olha, muita mensagem chegando. Eu acho que tem muita gente com dúvida, mas eu prometo que a gente tenta e depois, qualquer coisa, a gente conversa pelo Facebook também, ok? Agora a gente vai para Araçatuba conversar lá com o Marcelo Casagrande, saber sobre o nosso jornal, primeira edição. Bom dia, Marcelo. Tudo bem com você? Oi, Mirão. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está sempre ligadinho aqui no nosso SBT e você. E você? Tem medo de alguma coisa assim que te incomoda? Olha, confesso que eu não gosto muito. Tenho um pouco de medo de chuva com muito raio, com muito trovão. Acho que é um trauma de infância que eu tenho aí, que às vezes ficava um pouco sozinho durante a tarde. Meus pais tinham que trabalhar, meus irmãos estudavam e ficava sozinho em casa. Então, teve um dia que teve um dilúvio muito forte, vidro se quebrou por conta da força da chuva, os raios eram muito fortes. Desde então, começa a chover com um pouco mais de intensidade, eu prefiro ficar quietinho em casa. Eu não gosto muito do barulho, não. Tenho bastante medo, confesso, viu? Eu também não gosto muito, não, viu? Confesso. Não chega a ter trauma, mas também fica um pouquinho apreensivo, assim, é meio chatinho, né? E aí, os destaques para o jornal, como estão, Marcelo? Bom, vamos lá. No SBT interior dessa segunda-feira, Mira, eu vou mostrar que, mais uma vez, no fim de semana, teve o trânsito violento aqui na nossa região. Teve acidente entre motos, que terminou com uma morte em Presidente Prudente. Já em Pirapózinho, um capotamento intriga a polícia. Um jovem foi encontrado morto ao lado do carro dele, sem ferimentos. Ainda não se sabe o que aconteceu com esse acidente, como que ele capotou e como ficou sem nenhum tipo de ferimento no corpo. Já em Rio Preto, duas pessoas ficaram feridas após baterem contra um poste. Olha, outro destaque do nosso jornal é a abertura das comportas da usina de Marimbondo, em 100, bem pertinho da divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Há muito tempo, pessoal, não se via essa imagem que nós estamos vendo. Desde 2011, essas comportas foram abertas, já que o reservatório de água ali do Rio Grande ficou bastante cheio depois das chuvas das últimas semanas. Só para a gente ter uma ideia, você que está em casa tendo uma ideia, em janeiro do ano passado, a usina operava com apenas 13% da capacidade. Hoje, ela está aí com cerca de 83%. É um alívio e tanto, né? Depois de tanta seca aqui na nossa região, ver uma imagem como essa, ver a água em abundância novamente aqui na nossa região. E olha, a partir de hoje, a gente exibe ao longo da semana uma entrevista especial e exclusiva com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ele abriu as portas da ala residencial do Palácio dos Bandeirantes e conversou com a gente sobre alguns assuntos que interessam para todos nós que moramos aqui no interior do Estado. E nessa primeira parte, o assunto é a educação pública no Estado. Ele fala da reorganização escolar e fala muito mais sobre a educação paulista. Vale bastante a pena acompanhar, está bem legal. E é a partir do meio-dia, viu, Mira? Imperdível, né, Marcelo? Eu aproveito aqui para parabenizar toda a equipe que foi até São Paulo fazer essa grande série de reportagens. Parabéns a você também. Com certeza, imperdível mesmo. Começa hoje a respeito da educação, então, né? Imperdível, meio-dia. Exatamente, Mira. Hoje, educação, amanhã a gente fala de saúde, tantos outros assuntos muito legais, sempre a partir do meio-dia, coladinho com o SBT e você. É isso aí. Obrigada, Marcelo. Um bom trabalho para você, um bom jornal. Obrigado, Mira. Boa semana. Boa semana. E você que está em casa, chega de fazer dieta maluca, viu? Agora chegou Lipocartan Mais Cromo, que vai te ajudar. Olha, é um suplemento nutricional termogênico de ação potencializada que combina os benefícios do óleo de cártamo com o picolinato de cromo. Ele ajuda o organismo na queima da gordura e na definição da musculatura. Ele também equilibra os níveis de colesterol, tem ação antioxidante, atua no metabolismo da glicose e diminui a vontade de comer doce e carboidrato. Ou seja, emagreça com muita saúde. É Lipocartan Cromo. Você encontra na farmácia bem pertinho da sua casa ou em um dos parceiros que aparecem aqui no seu vídeo, como a farmácia prever, por exemplo, ok? E a gente está falando de medo de fobia. E olha, o estúdio já está cheio aqui, não é mágica não, viu gente? Isso aqui é televisão mesmo. Olha, eu estou aqui com muita gente bacana que a gente vai falar a respeito de vários tratamentos que você pode fazer para cuidar do seu medo, da sua fobia. Eu vou falar aqui com o Márcio Williams Ribeiro, que é psicólogo e hipnoterapeuta. Ao lado dele está o João. Muito bom dia para vocês, obrigada por ter vindo. Bom dia. E aqui do meu lado também está o Bruno, que também é psicólogo e também hipnoterapeuta. E o Leonel, que vai aqui ser hipnotizado para tratar o medo dele. Mas espera aí, vamos lá, vamos conversar com calma a respeito disso, porque é um assunto sério, é um assunto que muita gente em casa tem curiosidade, né? E eu estava conversando aqui com a Patrícia a respeito dos métodos tradicionais para você tratar o seu medo e a sua fobia. Agora, quanto à hipnose, como que funciona? Bom, a hipnose é uma técnica da psicologia, como várias outras também, a trabalhar com o medo. É feito um transe hipnótico, onde a pessoa entra em relaxamento. Nesse relaxamento, a gente faz as induções, né? E a pessoa vai eliminando o medo dele, a gente faz uma ressignificação. Chega até esse momento, ou do trauma, ou da fobia, ou do medo, quando ele está muito acentuado. Então, imagina que a pessoa, diante do medo, diante da situação fóbica, ela tem uma imagem mental. Ela cria essa imagem do medo. Um exemplo, uma pessoa com medo de cobra. Ela cria uma imagem da cobra vindo em direção dela. Então, é preciso fazer uma ressignificação, onde, um exemplo, a cobra está indo para longe dela, de vez que está vindo para cima dela. E desta maneira, a gente pode estar fazendo também um tratamento. O João é um exemplo disso. Você tinha medo do que, João? Ainda tem, está tratando? Na verdade, eu ainda tenho um pouco. Estou fazendo a hipnoterapia com o Márcio, porque eu emagreci. Eu tinha 105 quilos, hoje eu tenho atualmente 68. Só que hoje eu tenho muito medo de engordar de novo. Então, eu evito muita coisa que eu gosto. Eu evito, por exemplo, um hábito bom. Eu cortei o refrigerante, só que eu evito comer, por exemplo, bolo em uma festa. Sabe? É uma coisa que se tornou um problema para mim, entendeu? Porque eu deixo de ter os meus prazeres de comer, porque eu tenho muito medo de engordar. Só que a hipnoterapia tem me ajudado. Tá. E você acha que isso realmente é um medo? Porque, assim, ou é aquela precaução que todo mundo tem? Fala, não, eu não quero chegar de novo. Então, quando você come, você tem aquela culpa que todo mundo tem? Isso. Ou no teu caso, realmente geram outros... É muito mais sério que isso? Isso. Na verdade, é mais um medo. Porque, às vezes, eu vou em festas de parentes, amigos, enfim. E eu evito de comer. Simples assim. Sabe? Eu não como. Olha, que loucura, hein, Marcelo? Então, é uma coisa bastante, né? Já atrapalha muito a vida. Muito demais. E aí, você fez esse tratamento com a hipnoterapia? Isso, eu ainda estou fazendo. Você ainda está fazendo. Já sentiu as melhoras? Sim, bastante. Eu já não tenho mais aquele medo como antes. Porém, eu ainda tenho o medo um pouco, entendeu? Tá. E me fala uma coisa, Marcelo. Aqui estão os dois. Eles vão mostrar pra gente, mais ou menos, aqui. Programa ao vivo. Eu sei que o bloco é pequeno. A gente tem pouco tempo, né? Certo. Mas, realmente, pra mostrar pra quem está em casa como funciona uma das técnicas que pode dar certo pra você também, né? Pode ser mais uma opção pra você tratar o seu medo. Não só medo, né? Como também outras coisas. Como que vai funcionar aqui? Me fala o que eles vão fazer. Pra começar, você já foi hipnotizado alguma vez? Não, é a primeira vez. Aqui ao vivo no programa? Isso. Olha só. Qual é o seu medo? Eu tenho medo de assalto. Assalto? Isso. Mas isso é um trauma? Você já foi assaltado? Sim, três vezes. E mais três tentativas. Você é de São Paulo? Não, eu moro aqui mesmo. Sempre aqui. É mesmo? Isso. E aí você resolveu procurá-los pra tentar começar a fazer esse tratamento? É, procurar uma ajuda, né? Certo. Porque sozinho não consigo. Então, o profissional pode me ajudar melhor. Perfeito. E você, Bruno, psicólogo e também hipnoterapeuta, você acha que dá pra gente fazer aqui ao vivo no programa, pelo menos uma simulação, um começo de um tratamento? Sim, dá sim. Dá. É que no começo, como eu tava explicando a ele, parte desse medo já vai dar pra fazer, pelo menos uns 50%. Olha, bastante. Bastante. Assim na primeira sessão? Primeira sessão. Bacana. E aí, Marcelo, você ajuda a gente. Então, você vai falando qual é o processo aqui. Agora tá com você, então. Isso, Márcio. Bom, agora o Bruno vai fazer um relaxamento, tá? O Leonel, onde ele vai induzir ele num transo hipnótico. Quando ele faz essa indução, o senso crítico é rebaixado, ok? Pra que ele entra no subconsciente. Certo. Que o consciente fica mais rebaixado. Fica à vontade. Tá bom aí pra você? Isso. Ele vai fazer o relaxamento. Certo. Nesse momento, muito importante nesse momento, a pessoa se concentrar. Ele se concentra e é feito esse relaxamento. O senso crítico é baixado e ele faz as sugestões. Então, se essa visão dele de assalto, que é muito forte, então é ressignificado nesse momento, fazendo uma ressignificação e dessa maneira ele voltar do transo hipnótico com essas imagens mais amenas, com essas imagens positivas. É bem diferente a hipnose que você tá me mostrando do que a hipnose show, que muitas pessoas estão acostumadas. Exatamente. Aquela hipnose show, que é mais pro hipnólogo, no caso, não sei se é hipnólogo, também. A hipnose de show é a hipnose de palco, né? Isso, hipnose de palco. É feito pra entretenimento, pra diversão. Esquece isso, tá, gente? Aqui é um tratamento sério, realizado por profissionais. É a hipnoterapia clínica, é aprovado pelo Conselho de Psicologia desde o ano de 2000. Certo. Onde é um psicólogo que faz essa hipnoterapia, onde faz esse tratamento na pessoa, tirando medos, fobias, traumas. Certo. E aqui, o que ele tá fazendo agora? Ele tá entrando no transe, tá aprofundando o transe, abaixando o senso crítico dele, tá aprofundando cada vez mais. Depois que tiver completamente abaixado esse senso crítico, aí sim ele começa a fazer as sugestões. Tá, e a hipnose, esse tipo de tratamento, ele é também válido pra, como a gente tava falando com a Patrícia, os medos mais concretos? Rato, uma barata? Exatamente. Também serve ou só pros mais subjetivos? Ele dá um resultado muito bom quando é concreto. Por exemplo, medo de cobra, medo de aranha, medo de chuva, no caso dele, medo de assalto. E nos subjetivos também, porque como que uma pessoa vai saber qual tratamento ela vai fazer? Por exemplo, eu tava conversando com a Patrícia a respeito da psicoanálise, psicoterapia convencional. Quando que ela sabe que o medo dela pode ser melhor resolvido com essa técnica mais tradicional ou com a hipnose? Bom, a hipnose é uma técnica da psicologia como tantas outras, né? Existe a técnica de comportamento cognitivo, psicanálise, psicodrama, que trata de uma maneira específica. Uma técnica muito conhecida é a descivilização sistemática, né? Que vai colocando o sujeito em frente ao seu estado ou seu objeto de fobia, que vai assim eliminando também. Olha lá, ele tá hipnotizado já, é isso? Ele tá hipnotizado, exatamente. Ele ouve o que a gente tá dizendo, só que ele tá num relaxamento profundo. Ele está consciente. Isso. O senso crítico dele está rebaixado, tá? Mas ele tá ligado com o hipnotizador e assim ele vai fazer as sugestões positivas, mudar na mente dele aquelas imagens de roubo ou de assalto, ressignificando isso, fazendo com que essas imagens sejam positivas. Tá, nós não estamos ouvindo, né, o que o Bruno tá falando pra ele, até por uma questão de preservar, né, os dois, o tratamento em si aqui. Mas o que você tá vendo aí em casa é uma sessão de hipnose, né, que tá sendo feita aqui porque ele tem medo de ser assaltado. Então, uma das técnicas utilizadas pra se tratar o medo e a fobia é a técnica da hipnose. E ele falou que 50% já, às vezes, pode ser resolvido, é isso? Isso. Em alguns casos, somente numa sessão, você elimina uma fobia e um trauma. Só que precisa ser bem específico o medo. Certo. E você, João, sentiu rápido os resultados? Olha, na verdade, eu demorei um pouquinho, né, mas por questão pessoal, mas eu consegui sim superar. E se Deus quiser, logo eu supero isso, né. Se Deus quiser. E o que ele tá fazendo? Agora ele tá um pouco mais profundo. Ele tá num transe profundo, né, e agora ele vai começar a fazer as sugestões. Eu fiz uma lembrança boa pra ele, pra gente poder tratar. Oi? Diga de novo. Aqui eu fiz uma lembrança pra ele buscar lá na regressão, pra ele poder se sentir bem, bem tranquilo, pra poder enfrentar esse medo. Certo. Através de uma lembrança boa, assim nós trabalhamos. E ele fica quietinho assim? Fica assim. E quanto tempo demora, mais ou menos? Agora você vai fazendo a volta, é isso? Vou fazendo a volta pra ele poder enfrentar esse medo. Agora eu vou fazer o trabalho aqui, pra ele enfrentar quando estiver sendo assaltado, e eu coloco uma situação agradável pra ele. Positiva. Exatamente. Perfeito. É, tudo é imagem mental, né. Imagina que tudo que a gente pensa, o nosso cérebro, ele reconhece como verdade. Por exemplo, se vamos imaginar agora num limão, um limão bem verde, um limão grande, partir esse limão, espremer o suco na boca. Possivelmente, muitas pessoas salivaram. Então o cérebro, ele entende isso como uma verdade. Não tem limão. E a resposta fisiológica foi a saliva. Então, na hipnoterapia, a gente entra em contato com essas imagens mentais, no caso dele, de assalto. Então, pra ele, isso é real. Imagina a pessoa, diante da situação fóbica, diante do medo, só dela pensar, ela tem o medo, né, ela tem o pavor, ela tem a reação fisiológica, treme, né, fica pálido. Aqui, no caso, eu vou colocando algo bem positivo nele, que o assalto já aconteceu, que não vai acontecer de novo, que já enfrentou muitas barreiras na vida, que essa é mais uma, e ele vai conseguir vencer esse medo. É isso aí, Bruno. A gente, daqui a pouquinho, já tem que acabar o bloco. Você consegue voltar ele pra gente ver ele novamente, fora do transe? Posso. Por favor, então. Vamos ver o Alas. E agora é muito importante ele fazer essa volta, né, trazer toda a sensação de beristar, de relaxamento. Ele, desta forma, a pessoa vai voltando, voltando, muito contente, feliz. E aí ele vai falar como que foi a sessão. Como que ele se sente. Na terapia convencional também é feita essa reprogramação, mas de outra maneira, sem a hipnose. Correto? Dentro da sessão. Correto. O caminho é o mesmo. É uma associação livre, é uma conversa, onde os pensamentos, a pessoa está sempre consciente. Consciente. Aqui nesse caso também. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Sabe de alguma coisa que aconteceu aqui? Ficou ouvindo a gente? Eu ouço mais o que manda mesmo, é que o Bruno fica falando no meu ouvido. O resto, assim, eu ouço porque eu estou consciente, mas eu só consigo fazer o que ele delimita, o que ele manda fazer. Tá tranquilo? Sim, tô bem. Eu desejo muito sucesso para você, viu? Que a sua terapia começou aqui no SBT e você, e que ela se estenda, não, por muito tempo, que você consiga levar para longe esse teu medo de assalto. Muito obrigado, tá bom? Foi um prazer estar aqui com você. Obrigada a você. Bruno, obrigada. Você pode ver que mesmo que foi pouco, pelo olho, o olhar, o rosto, né? Sim, ele tá tranquilo, um semplante até mais tranquilo de quando ele entrou aqui. Acho que ele estava nervoso com o programa também, né? Isso, era para os nós. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Gente, eu tenho vontade de ficar aqui o programa todo, porque realmente é um assunto longo, mas para a gente encerrar, para a gente fechar, ou seja, seu medo, sua fobia, ela pode sim ser tratada, tanto com a terapia convencional, quanto com os métodos aqui de hipnose. Os contatos eu vou deixar aqui para você, tanto da Patrícia Mello, quanto também do Marcelo, e eu quero que você... Desculpa, Márcio. O tempo todo eu chamei de Marcelo, né? Desculpa, do Márcio, gente. Todos aqui na tela, para você que tem o seu medo, você que mandou o seu WhatsApp, tem dúvida também, entre em contato com eles, que com certeza dá-se um jeitinho, né? Patrícia, obrigada. Com certeza, eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. E o Márcio, muito obrigada por ter vindo. Parabéns pelo seu trabalho, tá? João, continua firme, que você vai mandar esse medo para longe. Deus que Deus. E daqui a pouco a gente volta, a SBT e você não acabou não. Fica aí. SBT e você falando de medo, de fobia, espero que você tenha gostado do programa. Olha, procura ajuda, viu? Vai lá, liga para uma psicóloga, para um psicoterapeuta. Existem muitas maneiras de você superar esse seu medo, seja ele pequenininho ou ele grandão, aí você pode agora já começar se cuidando, para que ele não vire depois uma síndrome do pânico ou coisa pior, né? Antes da gente continuar, eu quero falar de Omega Tive, para você que busca mais energia de exposição. É um suplemento nutricional inovador que reúne os benefícios do ômega 3 com mais 21 vitaminas e minerais que são fundamentais no equilíbrio nutricional para uma vida saudável. Ele proporciona um efeito revigorante que aumenta a capacidade física e mental, ajuda na visão, na memória, no coração, na imunidade, diminui o cansaço e até o estresse, viu? E você encontra na farmácia bem pertinho da sua casa ou em um dos parceiros que aparecem no seu vídeo, como hoje a Farmatem, por exemplo. Ok? Vai lá e pede ajuda do Omega Tive e vai ficar junto com você em 2016. Agora tem o quadro de saúde, o quadro da Natália Sintra. A gente vai falar de moda fitness e também aula de zumba. É mais saúde para você. Bom dia, gente! Hoje eu vou falar de um assunto que toda mulher adora, moda fitness. Afinal, quem não curte treinar se sentindo bonita? Eu estou aqui na loja Summer Soul para conversar com a Dani, que vai mostrar para vocês várias opções de peças lindas. Dani, já faz um tempo que a moda fitness deixou de ser aquele pretinho básico. Hoje as roupas são mais modernas, mais bonitas. Sim, Natália. Hoje a moda fitness, no entanto que se chama moda fitness, elas estão juntas e misturadas. Porque você pode usar um look que você vai usar na academia para malhar, você pode também sair. Então a gente tem uma gama muito grande de produtos, né? Um short saia, legs estampadas, Legs básicas, macacões, vestidos, macacão saia, short saia. Eu mesma já comprei roupa de academia e não uso para ir na academia, eu uso para sair à noite, porque elas são tão bonitas que às vezes eu fico até com dó. Falo assim, ai meu Deus, vai sujar, vai suar, tenho medo de estragar. Ela é tão linda que eu prefiro sair com ela à noite. Com certeza! Esse look mesmo que eu estou usando é um look fitness, que você está pronta para sair daqui para um happy hour. Bom, gente, então a Dani separou alguns looks que eu vou provar, vou mostrar para vocês e ela vai explicar um por um. Esse look que a Natália está vestindo é um look bem ousado, para as garotas que são mais escoladas. Esse top mesmo é feito em cirré e tem essas tirinhas que fica bonito com blusinhas, com vestidinhos, né? A leg é ideal para uma aula de musculação ou dança. Ela é em animal print, tem o cirré também em detalhe e tem a tela. Mas é legal especificar que se ela estiver fazendo uma aula de musculação, que não seja de treino de perna, porque a tornozeleira pode chegar a desfiar esse detalhe que tem. Eu amei o look, gente! Maravilhoso, aprovado! Este outro look é ideal para corridas, crossfit. O cropped seria para aquelas meninas já que não querem correr com o top, né? Agora, se a pessoa já for mais escolada, aí ela pode usar somente o top, que é também em clubber com light por baixo, ele é duplo tecido. Você gostou, né? Adorei, achei lindo. E a cor também maravilhosa. Lembrando que também tem um zíper atrás, que você pode pôr um aparelho de celular, você pode estar correndo e escutando a música enquanto você faz a corrida. Este é o nosso macacão saia. Ele é feito em tecido light, estampado, e ele tem um shortinho acoplado embaixo. O tecido, ele é bem confortável, então você pode usar ele para várias atividades. Você pode usar para aula de zumbra, para musculação. E olha também que charme! As costas dele, ele é toda aberta. Este último look é um look mais específico para dança, pois ele não limita os seus movimentos. É bem atual e também a sainha de babadinho no tom neon, que deixa a sua pele mais bronzeada. O tecido dela é gostoso e a gente se sente bem com o shortinho que está embaixo. Bom, pessoal, vocês viram que aqui tem várias opções e looks para todas as atividades. Então, venham aqui para a Summer Soul. Dani, qual que é o endereço da loja? É rua Cossi de Almeida, 1081. Siga-nos no Instagram, arroba Summer Soul Oficial. Obrigada, Dani. Obrigada a você, Natal. Gente, agora eu vou escolher meu look e vou para a academia fazer uma aula de zumba e mostro o resultado para vocês. Como vocês podem ver, o look que eu escolhi foi esse daqui. Eu estou aqui na academia para fazer uma aula de zumba. Então, vamos para a aula. Zumba, todo o amor de Deus. Zumba, pode compre-se, oura. Zumba, é, zumba, ah, zumba. Lo que traigo se chama zumba, lo que canto se chama zumba. Zumba, é, zumba, ah, zumba. Todo o amor de Deus, lá, zumba, pode compre-se, oura. Zumba, é, zumba, ah, zumba, ah, zumba. Zumba, lo que traigo se chama zumba, lo que canto se chama zumba, é, zumba, ah, zumba. Zumba, do amor de Deus, lá, zumba, pode compre-se, oura. Zumba, é, zumba, ah, zumba. Lo que traigo se chama zumba, lo que canto se chama zumba, é, zumba, ah, zumba. Espero ter inspirado todas vocês com os looks lindos e lembrem-se, sem esforço não há vitórias. Mira, um grande beijo e até a semana que vem. Um beijo, Natália. E olha, eu quero mandar beijo também para muita gente que mandou recado pelo WhatsApp. Eu agradeço cada um de vocês, tá? Não esqueça de mandar o seu nome, a sua cidade. Olha, Isadora de São José do Rio Preto, Ivone de Rancharia, Matheus daqui também de São José do Rio Preto, Eliane de Auriflama, Adriana de Valparaíso, Tem também a Yasmin de Aracatuba, a Rita também de Aracatuba, tem gente de Mirassol, ou seja, muitas pessoas mandaram o seu recadinho e eu espero respondê-las no Facebook, ok? Acabou o nosso tempo? Amanhã tem mais SBT e você e eu espero, hein? 11 horas. Um beijo.